Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, eu tô aqui na loja nova, vou gravar um vídeo pra vocês contando como é que foram as vendas. Eu vou falar sobre as vendas da minha loja, tá? Que eu já gravei o tour pra vocês. Eu não vou falar sobre as vendas aqui da loja nova, porque eu quero muito que a minha prima fale, sabe? Eu quero a visão dela, tipo, eu tenho a minha visão, mas eu quero a visão dela e tudo mais. Então, e se ela quiser também, né? Tem toda essa questão que eu acho que é legal ver a perspectiva de alguém que tá passando pelo primeiro dia das mães, sabe? Eu acho que vai ser muito interessante pra vocês também terem, verem essa análise, né? Então, por isso que eu não vou falar sobre as vendas daqui, tá? Eu vou falar sobre as vendas da minha loja. Mas hoje eu tô aqui, então por isso que eu tô gravando aqui. Mas eu sei sobre as vendas da minha loja mesmo. Inclusive, não tô num ângulo muito legal, tô sem tripé, tá apoiado. Mas enfim, o que importa é o nosso bate-papo, a nossa conversa. E eu espero, como eu falei no vídeo de ontem, né? Onde eu mostrei a loja, fiz o tour e tudo mais. Eu espero que as vendas aí estejam boas, tá? Tenham sido boas, né? Se você não viu, assista o último vídeo. Lá no último vídeo eu falei, mostrei, na verdade, né? A loja, como é que ficou, os presentes que sobraram. E nesse vídeo eu vou contar a minha visão de como que foram as vendas, o que eu acertei, o que eu errei, o que dá pra melhorar nos próximos anos, tá? Então vamos lá, gente. O que é importante eu começar falando? Que esse foi o meu quinto dia das mães, tá? Então foi 20, 21, 22, 23 e 24. Esse é o meu quinto dia das mães. E, assim, a gente sempre usa estratégias, táticas, ferramentas iguais, né? Porque a base, pra todo dia das mães, pra toda data comemorativa, a base é a mesma, assim, pra cada dia das mães, cada dia dos namorados, cada dia dos pais. A base ali é a mesma, mas cada ano tem suas características, tem suas peculiaridades. E o que eu sempre falo pra vocês é da gente aprender a analisar o nosso negócio. Tudo serve de indicador pra gente analisar o nosso negócio. O indicador, ele pode ser tanto numérico, então, tipo, a quantidade de vendas, a quantidade de presentes, preços, valores e tudo mais, como também pode ser indicador visual. Quantidade de presentes que sobraram, presentes de tal forma que sobraram. Tudo serve pra gente analisar o nosso negócio, pra gente entender do nosso negócio e formar, tomar decisões com relação a isso, né? Dito isso, uma coisa que eu analisei esse ano, através do que sobrou, eu montei 200 cestas, né? Lá pra minha loja, foram 200 cestas de preços variados, mas a maioria eram cestas de... Eu montei 80 cestas de 40 reais, que eram as minhas cestas chamariz, e aí eu montei cestas até 210. A minha cesta mais cara era uma cesta de 210. Não, 225, que era uma cesta de Ui, 225, era a minha cesta mais cara, mas aí eu tinha cesta de 70, 80. Cestas que eu mais montei e, consequentemente, mais vendi eram cestas de 70, 55, 70, 80, 120 reais, tá? Eu montei 10 caixinhas de 35, que eram aquelas caixinhas rosas da Cafe Embalagens, que é maravilhosa, eu quero o carregamento dela. Eu montei mais ou menos uns 40 corações de MDF e eu montei 30 caixinhas daquela com 3 sabonetinhos, que é aquela lembrancinha que tá todo mundo amando, que são 3 sabonetinhos da Jecti rosa na caixinha de acetato. Então, foi isso que eu montei. Como vocês viram no tour da loja, todas essas lembrancinhas saíram. As caixinhas de 25 saíram todas, os corações de MDF não deu pra quem quis. No sábado de manhã, eu tinha só um, eu não tinha mais. Então, sábado até na sexta, eu já tinha vendido praticamente todos os corações de MDF, deu muito certo. Eu tinha mais corações de MDF, eu só não montei porque eu tinha cestinhas e aí eu queria vender o que eu já tinha montado, né? Uma coisa que eu faço normalmente é, eu não monto mais presentes no final de semana, eu vendo o que eu tenho. A não ser que, sei lá, chegasse no sábado e eu não tivesse mais nada de presente, aí obviamente eu montaria. Mas eu gosto de vender o que eu tenho, entendeu? Eu não gosto de trabalhar montando mais cestas, não. Eu gosto de trabalhar com aquilo que eu já tenho pronto. Pra não ter mais trabalho do que um trabalho que eu já tive, né? Então, eu não montei mais coração de MDF, eu queria vender as cestinhas que eu tinha pronta, né? E sobrou aquilo que eu mostrei pra vocês de cestinha de 40. Eu não cheguei a contar, mas, sei lá, sobrou umas 20 cestas de 40, né? Então, eu vendi 60 cestas de 40. O que eu senti esse ano, através desse indicador, igual eu tô falando pra vocês, é que as pessoas estavam comprando menos presente. Normalmente, o que acontecia era, a pessoa levava um presente maior pra mãe ou pra esposa, e aí presentes menores, pra tia, pra avó, pra madrinha. Esse ano, as pessoas estavam preferindo levar um presente melhor pra mãe, e acabavam não levando outros presentes. Isso foi o que eu senti ali no dia a dia, né? De dia das mães, na correria. E o que eu analisei vendo as cestas que sobraram. Porque, assim, em cinco dias das mães, né? Eu acho que eu nunca vi sobrar a kit chamarice. Mas, ano passado, no sábado à noite, eu acho que eu já... Não, domingo eu ainda tinha as cestinhas, que era de 35, ano passado, né? Ah, eu falei pra vocês que eu ia baixar pra 35, eu não baixei, tá? Ficou por 40 mesmo, e o pessoal tá baixando barato. Então, as pessoas estavam preferindo levar presentes mais caros pra mãe. Eu senti isso, e eu já conversei com um pouquinho de vocês ali no Instagram. Eu percebi que muita gente percebeu isso também. Que as pessoas estavam levando presentes mais caros pra mãe. Cestas mais caras, né? Mas aí, eu acabava não levando os presentes mais baratos. O que, em certo ponto, é bom porque a gente acaba faturando mais ali na venda maior, né? Mas os presentes menores acabaram ficando. Mas, em compensação, eu vendi muito kitzinho também, igual eu tô falando, né? Esses kitzinhos no coração de MDF, na caixinha de acetato, eu vendi todos que eu montei. E, ano passado, eu não tinha esses kitzinhos, né? Na caixinha de acetato. Sei lá, se eu tinha, eu tinha 10, era muito. Eu quase não trabalhei com caixinha de acetato ano passado. Então, tipo, isso me deixa um pouco mais tranquila também, né? Uma coisa que foi, assim, maravilhosa. Tipo, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É que, como eu disse pra vocês, no aulão de Dia das Mães, eu não... Eu só trabalhei com o preço cheio nos meus presentes. Com exceção dos presentes chamariz, que eram as cestinhas de 40 e 55 reais que eu montei, que são cestas com a intenção de chamar a atenção dos clientes mesmo. A intenção ali não é lucrar, é chamar a atenção do cliente. Todas as outras foi preço cheio. Então, eu lucrei muito. Eu vendi em menor quantidade as cestas, porque eu não vendi, como vocês viram, né? Sobrou bastante cesta. Mas eu lucrei muito mais do que ano passado, por exemplo. Então, isso foi maravilhoso. Esse é um trabalho que eu tenho feito já há um tempo. Falei muito pra vocês. Quem fez o aulão do Dia das Mães, eu falei muito sobre isso. Que agora era a hora de lucrar. Não era a hora de fazer promoção. Não era a hora de vender presente barato. Os produtos, né, na promoção, nos presentes, era a hora de lucrar. E muita gente me falou a mesma coisa, tá? Que colocou o produto a preço cheio nos presentes e vendeu muito. Porque, assim, gente, uma coisa que eu penso, assim, quando você vai pedir uma cesta e café da manhã, você não quer saber se o bolo que tá na cesta e café da manhã tá na promoção, se o biscoito que tá lá, se a geleia tá na promoção. Você simplesmente pega aquela cesta e compra. Por que que quando é com a gente, a gente fica com essa impressão que a gente tá fazendo errado porque tá vendendo a preço cheio? Não é errado, sabe? Vender a preço cheio não é errado. É uma estratégia que você faz no seu negócio. É a estratégia que eu faço no meu negócio e que eu tô lucrando muito. Graças a Deus. Mas isso se deve também ao fato que eu percebi que é não estar trabalhando com Natura. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu montei 10 cestas com Natura. Foram 10 cestas. De 200 cestas que eu montei, fora os outros presentes na caixinha, de cesta foi 10 cestas. Então, 10 de 200 dá o quê? 5%? Então, 5% dos meus presentes eram Natura. Eu tava com medo disso. Porque Natura é uma marca conhecida, as pessoas estão acostumadas a comprar. Eu praticamente sempre trabalhei só com Natura nos meus presentes. Se você me acompanha mais tempo, você já percebeu isso, né? Trabalho com Natura muito forte. E trabalhava com Natura muito forte. E nos meus presentes, eu sempre vendia Natura. E eu tinha aquela impressão que eu tinha que vender os produtos na promoção dentro da cesta. porque era Natura. Por quê, gente? Você sabe. Se você vende Natura mais tempo, você sabe o que eu vou te falar. Não é novidade. As pessoas acostumaram a comprar Natura barato. Primeiro, pelos bazar que todo mundo sempre fez. E segundo, porque a própria marca vende as coisas muito baratas. Seja na revista, quando faz promoção de compra e ganho. Seja na internet, no espaço digital. Vocês sabem. Não é novidade. Eu não tô falando nada de mais. Vocês sabem que isso acontecia. Então, quando você montava uma cesta lá a preço cheio na Natura e ficava cara, óbvio, porque tava a preço cheio, as pessoas achavam ruim. E esse ano, como eu não trabalhei com Natura nos presentes, eu trabalhei praticamente só com o Eudora. Sei lá, 90% das... Não. 80% das minhas cestas eram o Eudora, 15% Boticário e 5% Natura. Ah, não. Teve Jequiti também. Ah, vou falar sobre Jequiti. Vamos colocar. 75% era... 70% Eudora, 10% Jequiti, 15% Boticário, 5% Natura. Foi essa a média. E Eudora, ela é uma marca que ela tem, eu vou falar bem entre aspas, tipo um glamour, tipo Boticário. Sabe? Como se fosse isso. Se você trabalha... Você sabe do que eu tô falando. Ela tem um glamour tipo Boticário. As pessoas não se importam a pagar mais. Quando você fala Eudora, as pessoas falavam assim, ah, Eudora é bom, né? E tal e tal. São poucas as pessoas que não conhecem. Diferente de 5, 6 anos atrás, quando muita gente começou, que era uma marca que você tinha que divulgar ali, né? Era diferente. Então, isso foi muito bom pra mim. Aqui, gente, eu tô falando pra vocês a minha experiência, né? É o... O que eu senti nesse dia das mães. Então, eu vendi muita cesta com Eudora, cestas mais caras e que deu muito certo. Sobre o Jequiti que eu ia falar, deu muito bom. Todos... Não, na verdade, sobrou uma cesta só com perfume da Adriana Galisteu, mas eu montei muita cesta com miniatura de perfume da Jequiti. Muita. E todas saíram. Eu borrifava no tester pra as pessoas sentirem. O pessoal amava. Eu montei com Adriana Galisteu e Cláudia Leite, a maioria. O pessoal amou. Inclusive, as minhas miniaturas estão acabando. Eu tenho que pedir reposição. O pessoal amou e não reclamava dos preços. Então, isso foi muito legal. Eu não tinha trabalhado com o Jequiti ano passado no Dia das Mães. Eu comecei a trabalhar com o Jequiti no Dia dos Pais ano passado, nos presentes. Eu já trabalhava antes, mas mais especificamente. E, cara, o pessoal adorou os presentes com perfumes miniaturas porque ficava uma cesta bonita. Por exemplo, eu montei muita cesta grande na Oval com as miniaturas de perfume, a caneca e tal. Então, não ficava uma cesta cara, não ficava uma cesta muito cara com perfume. Então, isso, cara, o pessoal amou. Foi muito legal. Eu fiquei bem contente, bem feliz porque a gente tem uma margem de lucro muito boa também. Por exemplo, tem a miniatura da Jequiti agora, eu acho que é da Rebeca Bravanel, tá R$20,00 na promoção, preço de cliente. Eu vendo a R$30,00 na loja. Poderia até vender a preço cheio, R$35,00, R$40,00, mas como Jequiti é uma marca, que a gente tá trabalhando ainda mais, fazendo o povo conhecer, eu vendo a R$30,00, foi um preço que eu estipulei. Só que eu vou pagar o quê? R$13,00? Vou vender R$30,00? Vou lucrar R$17,00 em cada miniatura. Você vender R$10,00, R$170,00 de lucro bruto. Então, dá pra lucrar bem, sabe? E Eudora, apesar dos pesares também, que a gente sabe, enfim, que é punk, tem sido muito bom de trabalhar pra mim. Eu tenho gostado de trabalhar com a Eudora de novo, eu tinha perdido totalmente o encanto pela marca e agora meio que voltou, reacendeu assim, a vontade de trabalhar com a Eudora. E eu consigo lucrar muito bem também, comprando na promoção, vendendo a preço cheio depois que passar o ciclo, tenho conseguido lucrar bem. O que eu percebi nesse Dia das Mães, principalmente, é que as pessoas, como que eu posso explicar? Nos outros anos, tinha muita gente que chegava assim, ó, o que você tem de boticário pra dar de presente? Chegava já assim e eu ia mostrando. Como o boticário tá muito caro e os clientes estão reclamando do preço de boticário, eu tô recebendo muita reclamação de gente que não tá deixando de comprar boticário porque tá muito caro. Então, quando eu mostrava uma cesta da Eudora com alguma coisa similar, as pessoas não achavam caro pela qualidade, principalmente, quando você fala que é do mesmo grupo do boticário ali, porque tem a credibilidade, né, do grupo boticário e tem a qualidade de Eudora. E o marketing, Eudora, também tá muito forte, né, então eu percebi muito isso. eu vendi as cestas do boticário, eu acho que sobrou só duas, uma do Florata Blue e outra do Florata Rosé, aquelas de miniatura que eu fiz, mas assim, ninguém chegou perguntando de boticário e quem chegou, se alguém queria alguma coisa do boticário, acabava levando outra coisa, assim, sabe? Eu até tô começando a dar uma repensada aí no meu estoque de boticário, essas coisas que vão acontecendo, igual eu falei, tudo vira indicador pra gente analisar do nosso negócio, pra gente entender mais, né, e eu percebi isso, eu acho que eu vou focar, voltar a focar na Eudora, como eu tenho feito, né, na Eudora, porque é o que tem dado certo pra mim nesse momento. Tô feliz que Natura não fez falta, não fez, gente, não fez zero falta, eu vou, eu tenho que falar sempre isso, porque chega gente nova, mas assim, eu não vou parar de trabalhar com Natura, eu não posso, porque eu vendo muito sabonete desodorante, eu vendo todos os dias, mas não vai ser mais o meu foco, eu não vou investir mais, não vou comprar em grande quantidade, o que eu quero, eu quero focar em coisas que eu vendo, e o que eu mais tenho medido hoje é Eudora e Jequiti, principalmente os sabonetes, os perfumes, as miniaturas, isso eu vou continuar. A cesta mais cara que eu vendi foi uma cesta de 400 reais, eu tinha uma cesta que eu fiz de Ui, que ficou perfeita, gente, aquela cesta ficou perfeita, ficou linda, vermelha, assim, sabe, ficou muito bonita, e ela custava 225 reais, igual eu falei pra vocês, ela era a minha cesta mais cara, e aí o cliente pediu pra eu acrescentar uma, um Glamour Secrets Black ainda, e o melhor, eu tinha ganhado o Glamour Secrets Black, então, ficou perfeito, né, porque além da cesta tá, eu faturar bem, eu ainda tive lucro de 100% no Glamour, então isso foi maravilhoso, o que foi maravilhoso nesse Dia das Mães também é que deu pra se livrar, deu pra gente se livrar, né, eu me livrei de muito produto que tava parado, muito, eu tinha um kit do Nativa Spa Rosé, cara, eu não vendia por nada, coloquei no kit, saiu, esses produtos da Ui também estavam parados há muito tempo, cara, saiu nessa cesta, eu tinha, eu tinha, o que mais que eu tinha que tava parada há muito tempo? Ah, sei lá, tinha um monte de coisa que tava parada, eu fui colocando em kit e saiu, todas as estratégias que eu falei que eu queixei o aulão, todas as estratégias que eu falei, eu fiz de colocar os produtos parados, produtos encalhados, produto que ia vencer até esse ano, eu fui, coloquei, saiu tudo, 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 é, ai, tinha alguma coisa que eu ia falar também agora, eu esqueci, mas é isso, gente, essa foi a minha análise geral do Dia das Mães, assim, né, coloquei o arco de balão na loja, que foi super certo, todo ano, dá muito certo, eu coloquei, fiz o adesivo na porta da loja, que também todo ano, dá muito certo, e, e foi, foi isso assim, sabe, ah, esse ano, foi o primeiro ano que eu vendi, mais no domingo do que no sábado, isso nunca tinha acontecido, o boom pra mim sempre foi no sábado, e foi, eu tive muita venda no sábado, mas o boom mesmo, tipo, que foi, pá, foi no domingo, vocês acreditam, isso nunca tinha acontecido, inclusive, é, uma curiosidade, né, eu tava morta no sábado, tipo assim, eu tava acabada, porque, fui que trabalhei o dia inteiro, teve a apresentação do José, do Dia das Mães na escola, coisa mais linda, e depois eu tive o aniversário, então eu fui dormir, era uma hora da manhã no sábado, depois de ter trabalhado, foi que uma louca, e aí eu falei assim, cara, eu não vou, e eu tinha falado, que eu ia abrir a loja às nove, e, mas eu ia às oito, e eu falei, cara, eu não vou às oito, tô muito acabada, eu vou dormir mais um pouquinho, eu vou abrir a loja às nove, antes de dormir, eu falei assim, cara, eu vou colocar meu celular pra despertar, se eu acordar, eu vou oito horas, senão eu vou só nove, aí acabou que eu levantei, consegui levantar, fui abrir a loja oito horas, gente, das oito às nove, eu vendi mais de dois mil reais, vocês acreditam? E tipo assim, isso nunca tinha acontecido, eu, é, de vender muito no domingo, sabe? Tipo, eu, igual eu falei, eu vendo no domingo, mas era sempre assim, entre dez e meio dia, que era a hora que o pessoal vai sair pra almoçar e tal, né? E esse ano não, tipo assim, das, gente, das oito às nove, eu vendi mais de dois mil reais, tipo, eu não parei ontem, eu não parei, sábado tinha hora que eu fiquei assim, ó, e tipo, isso nunca tinha acontecido no sábado, véspera, dia das mães, ixi, eu, dava pra até ter pintado minha unha no sábado, e no domingo não, ontem eu não parei, foi o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, é, na pauleira, assim, sabe? O dia inteiro assim, até meio dia, né? Que foi a hora que eu trabalhei, na verdade eu trabalhei até meio dia e meia, porque eu tinha que fechar a loja, porque minha mãe tava me esperando, porque assim, não parava, eu, eu, meio dia, eu tirei o balão, começou a chegar, começou a chegar, começou a chegar, e eu não ia deixar de vender, obviamente, né? Então, graças a Deus, foi muito bom. Ah, lembrei que eu ia falar, cara, o que eu vendi de carteira nos kits, gente, vocês não tão entendendo, cara, o povo amou as cestas com carteira, o povo falava assim, nossa, eu quero com carteira, a hora que eu via que tinha carteira, não, eu quero com carteira, porque, nossa, minha mãe realmente tá precisando de carteira, não sei o que, foi muito bom, se eu tivesse mais kit com carteira, eu teria vendido mais, sobrou kit com o coração, aquele porta moeda em formato de coração, sobrou, acho que dois ou três, mas com carteira, todas que eu montei saíram, o pessoal amou, ah não, sobrou uma, né? De lavanda com a carteira que eu mostrei, sobrou, mas, mas assim, o pessoal amou, amou os kits com carteira, e eu amei também trabalhar com carteira, dá pra ter uma lucratividade muito boa, muito boa, eu amei, assim, gente, esse ano, é, eu vendi menos que o ano passado, tá? Eu vendi menos que o ano passado, mas eu lucrei muito mais esse ano, do que o ano passado, então, tipo assim, eu prefiro lucrar mais, né? Claro que a gente quer ter aquela explosão de venda, e eu tive, eu vendi muito bem, vocês viram a loja, gente, vocês viram a loja como tava antes, e como tava, é, a loja ontem, né? Saiu muitas cestas, tudo que eu tinha de mãe mesmo, saiu, é, mas eu vendi menos que o ano passado, mas eu lucrei mais, porque eu fiz as estratégias corretas, né? E eu lucrei mais, usei relógio, assa, o pessoal amou os kits com relógio, amou demais, e, e é isso, gente, acho que eu falei muito, né? Esse vídeo ficou gigante, 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 mas enfim, eu queria mesmo conversar tudo isso, mostrar pra vocês como que a gente faz toda essa análise, né, do nosso negócio, como a gente pode, como a gente pode não, como a gente deve utilizar as datas comemorativas pra entender mais sobre o nosso negócio, faz toda a diferença, e, e, e é isso, eu tô, tô muito feliz, eu tô feliz, gente, eu tô grata, eu tô com o coração grato, é, uma coisa que eu acho que aconteceu, eu nem ia falar, mas eu vou falar, uma coisa que eu acho que aconteceu, é que assim, com essa tragédia que aconteceu, que está acontecendo, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, a minha cidade, ela tá muito envolvida, eu não sei como tá na cidade de vocês, mas a minha cidade, ela tá muito envolvida, tem o CTG aqui, é, é, e, e tá tendo assim, muita mobilização, todo mundo tá indo lá ajudar, ficar um dia lá, sendo voluntário e tal, tipo, a minha cidade, ela tá realmente muito envolvida nisso, sabe, e eu acho que o pessoal tava muito envolvido nisso, e tipo, que bom, não, não é uma reclamação, tá, eu tô só comentando, e que bom, tem que se envolver mesmo, né, a gente tem que fazer o máximo possível pra ajudar, porque, eu não consigo nem mais, imaginar o que tão passando lá, inclusive, se você passou, se você tá nessa situação, eu quero dizer que, é, eu sinto muitíssimo mesmo, e, e, a gente só consegue, além de fazer as doações, né, o que a gente consegue agora é orar, e pedir pra Deus dar força, né, porque eu não consigo nem imaginar o que vocês estão passando, mas, enfim, é, com a minha cidade, né, ela tá, tá muito envolvida nisso e tal, e, e aí, eu acho que o pessoal meio que esqueceu do dia das mães no sábado, e por isso que deu tanto movimento no domingo, porque o pessoal acordou, e falou, caraca, eu preciso resolver esse negócio de mãe e tal, não sei o que, e aí foi, e, e, e acabou comprando mais um domingo, sabe, eu acho que isso pode ter influenciado, porque, eu nunca tive um domingo que eu vendi mais que no sábado, isso foi curioso, assim, tipo, domingo eu fiquei das oito às doze, tipo, das oito às doze, né, fiquei quatro horas, doze e meia, vamos colocar aí, quatro horas, e, sábado que eu fiquei o dia inteiro, né, e no domingo eu vendi mais, enfim, mas, enfim, gente, tô com o coração muito grato, é muito bom, passar por uma data comemorativa, assim, sabe, e, e vender bem, e, 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 e fazer caixa pro negócio, porque agora vem o dia dos namorados, né, vem o dia dos namorados, eu já comprei algumas coisas, eu vou gravar, vou ver se eu gravo hoje pra vocês, o vídeo com algumas coisas que eu já comprei, e, é isso, né, agora é hora de botar a mão na massa também, descansa, você descansa um dia e depois bora, porque não dá muito tempo de descansar não, já vendi as namoradas, a gente já tem que se preparar aí pra essa época do ano, que a mandata que dá sim pra vender bem, ano passado, já as namoradas eu vendi muito bem, de ficar surpresa, de cair o queixo, mas tem que se preparar, né, inclusive, se você comprou o aulão do dia das mães, se você comprou o aulão do dia das mães, nós vamos ter o aulão do dia dos namorados domingo agora, tá, vai ter o aulão do dia dos namorados, e se você quiser comprar, pra assistir o aulão do domingo do dia dos namorados, eu vou deixar o link aqui, no primeiro comentário fixado, mas, o que que eu já te falo, tem que assistir o dia das mães, o aulão do dia das mães antes, pra depois assistir o do dia dos namorados, tá, já tô falando isso pra vocês não se esquecerem, mas enfim, gente, eu falei demais, 25 minutos de vídeo já, mas enfim, queria conversar bem com vocês sobre essa data, eu espero de coração que vocês tenham vendido muito aí, que tenha sido um dia maravilhoso, um final de semana maravilhoso de vendas, tá bom, muito obrigada pela companhia de vocês, mais um vídeo, um beijo, tchau. Tchau.